Tchau, 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 tchau Amor, agora é aqui Paula, é agora, porra, 32 Cara, eu não tô acreditando, olha aqui, ó Tá todo mundo louco aqui, ó Ninguém acredita Segura Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá É, tem que segurar porque vai gritar a foda Cai, porra Vai, porra E um 32 E um 32 Zinha Música Dito Toque Agora, gamos A gente lá...